Você quer saber o que acontece no mundo esportivo? Agora! As notícias da política! Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. Evado.com.br Obrigado.